Hoje eu vou te falar como eu fiz a minha primeira venda no Hotmart como afiliado sem precisar aparecer, sem precisar divulgar, sem ter muitos inscritos, sem ter audiência. Bom, já faz um tempinho aí que eu comecei a estudar esse lance de marketing digital e de Hotmart, eu já tentei de várias formas fazer vendas como afiliado e recentemente eu comecei como produtor, mas eu sempre assistia vídeos de como fazer venda como afiliado e a galera explicava, divulgando em grupo, só que eu ia fazer, eu fazia a mesma coisa, seguia aqueles passos né, e não dava certo né, tipo o cara mostrava lá ele colocando no grupo, tipo ah é muito simples, só é colocar aqui, quem quiser emagrecer me chame no inbox, tipo mais de 20 pessoas chamavam ele e ele mandava o link né, só que a gente sempre faz e não dá certo né, com a gente não funciona, mas essa maneira aqui que eu fiz, eu acho que é a melhor maneira de você fazer no orgânico. Então a maneira que eu fiz a minha primeira venda foi através de um vídeo que eu fiz no YouTube, esse vídeo eu fiz ter uma loja que é chamada Redbubble e é uma loja on demand né, que você manda sua arte e a loja vende roupas entre outras coisas né, com sua arte e você ganha ali a comissão. Então eu mostrei ali, dei uma dica dessa loja né, mostrei como essa loja funcionava, dei algumas dicas de como eu fiz para fazer as primeiras vendas nessa loja e coloquei na descrição do vídeo, é um link de um curso de criar estampas, ensinando a pessoa a criar estampas né, então qual foi a estratégia por trás disso? Eu trouxe um vídeo que trouxe dicas para a pessoa né, trouxe conhecimento aí, ajudou a pessoa, talvez tenha muita gente que desenha, que cria artes, mas não sabia da existência dessa loja né, e o vídeo aí ajudou as pessoas a vender aí as suas artes né, e uma pessoa que assistiu e se interessou né, acabou comprando o curso que eu coloquei o link de afiliado né, então eu gerei aí um conteúdo que gerou valor para a pessoa, ajudou a pessoa, ajudou a pessoa, dicas né, e essa pessoa acabou comprando ali o curso né, então a estratégia é essa, você gerar conteúdo de valor, conteúdo que trazem dicas né, dicas importantes, você vai ali dando dicas né, mais dicas, vai gerando valor, e aí você fala, se você quiser ter um conhecimento a mais, eu vou deixar aqui na descrição né, é o link de um vídeo, aí você bota o link do seu afiliado com a página de vendas, para a pessoa ver, isso aí você vai ajudar a pessoa, o seu conteúdo, gerar valor, vai ajudar mais ainda né, porque essa pessoa vai comprar o curso, vai aprender novas técnicas né, e essa pessoa vai poder estar desenvolvendo aí, ganhando dinheiro aí né, quem sabe até criando o seu próprio negócio aí né, criando a sua própria loja, e você vai ajudar também, o dono do curso né, e vai ajudar, a você mesmo né, porque você vendeu como afiliado né, então, a gente não pode só pensar em, em só vender vender, querer vender, mas também pensar em ajudar a galera né, ajudar gerando conteúdo de valor, e ajudar de várias formas né, então essa eu acho que é a melhor maneira de se vender no orgânico né, criando conteúdos focados em ajudar pessoas, e essas pessoas aí vão ficar agradecidas né, você vai gerar aí, o engajamento aí, e vai estar fazendo suas vendas aí né, com a probabilidade muito maior né, e se você quiser também aumentar mais as suas vendas né, você vai estar podendo usar técnicas de CEO né, do YouTube, no YouTube, se você tiver um canal no YouTube, que essas técnicas vão fazer você, ganhar mais visualizações, mesmo com poucos inscritos né, tipo já teve vídeo meu que, que passou de mil visualizações, teve uns que, teve uns que passou de 5 mil, teve uns que chegou a 50 mil, teve vídeo que chegou até 100 mil visualizações né, e, eu tenho poucos inscritos né, mas, tem as técnicas aí né, que você faz para, para rankear os seus vídeos né, então é isso, espero que vocês tenham gostado, da dica aí né, e, eu vou estar trazendo mais dicas aqui no canal né, vou estar trazendo também, algumas dicas de renda extra né, talvez amanhã eu grave um vídeo aí, de como você ganhar renda extra né, e, hoje eu tô na correria, mas, é isso aí, valeu, falou.